Bom, aqui estamos na Esplanada das Mesquitas, na cidade antiga de Jerusalém, uma das cidades mais cobiçadas do mundo. Ao longo do curso da história humana, Jerusalém é uma cidade que cai em constantes disputas, impérios, povos, religiosos. Todos cobiçam ou cobiçaram de uma maneira ou de outra esta cidade. Logo adiante temos a mesquita conhecida como Domo do Rocheiro. No Islã, a sacralidade desta mesquita e desta região está no fato que o profeta Maomé, durante a sua viagem noturna de Meca para Jerusalém, a partir do local da mesquita, teria ascendido aos céus. Para o judaísmo, esta região é sagrada pelo fato de que era exatamente aqui o local do templo de Salomão. E para o cristianismo, foi exatamente a cidade antiga de Jerusalém, que Jesus teria carregado a cruz e sido crucificado. que Jesus teria carregado as tercindias? gather... nossa! Não respeita não, tem que ser assim, vai Aqui estamos na cidade antiga de Jerusalém Na Esplanada das Miscitas Uma das regiões mais sagradas do mundo Para o Islã Não, pera aí Deixa eu beber água primeiro É água também